O Vô da menina aqui, eu treinei lá na academia da Rombo, na época o mestre já não dava mais aula, era o filho dele, o professor Matsu, mas o vô dela treinou com o Sensei Ryuzo e treinou, tinha um Yoshiki estandarte, Budokan Jiu Jitsu, e eu lembro com saudade da disciplina, do respeito, das coisas que eram passadas lá para nós, na época jovem não entende, mas depois quando você vai amadurecendo, você passa a entender, principalmente os sentidos do jogo que eu digo sempre para vocês, é academia também, mas é local no caminho, lugar de buscar um caminho para a vida, e eu falo contra os exemplos que aconteceram, e aqui serve realmente para isso, um dia eu me lembro, eu fui com felicidade, o Diego precisa fazer faculdade, o Diego não tinha pai já, o pai dele é falecido, o professor eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, tenho que ajudar minha mãe, ele está aí, junta um dinheirinho para você fazer o vestibular, que Deus há de preparar isso aí, e ele juntou, fez o vestibular, e na época o sensei Shuganuma estava dando um curso de defesa pessoal, não é Diego? E o sensei Shuganuma, o mestre em defesa, espetacular, e me liga, ó, venha fazer o curso, eu falo, pô sensei, eu não posso, mas eu tenho um aluno que gosta muito, posso mandar, ele pode, fala para ele me procurar em teu nome, e não pagou nada no curso, fez o curso, em seguida aparece um homem querendo aula particular de defesa pessoal, que é aluno dele até hoje, e ele vai, faz vestibular e passa, e vai dar aula para o homem de cabeça raspada, meio pintado ainda, que tomou o trote, e aí o homem parabeniza ele, porque ele passou no vestibular, quando é que você vai começar? Ah, eu não vou começar, ele respondeu, mas por quê? É que a minha vida é assim, eu ajudo a minha mãe, eu não tenho condição, eu não sei o quê, mas por que você fez o vestibular? Porque o professor Sadal falou para mim, preparar, juntar dinheiro para fazer o vestibular, que Deus ia preparar, o homem olhou para ele e falou, pode começar que eu vou pagar, está aí, essa é a função do dojo, essa senhora que está aqui, foi minha diretora no primeiro de maio, e eu sempre orientando os meninos, orientando, orientando, e nós estávamos lembrando, da turma que pegou faixa preta, todos deram alguma coisa, e outro dia eu ensinei aqui, em japonês, rei de Oshin, Koremiti, fazer as coisas simplesmente, porque tem que fazer, tem que arrumar o chinelo direitinho, a tua vida tem que ser direitinho, e não sentir orgulho, eu não sinto orgulho do que eu fiz, porque é minha obrigação, para isso eu estudei, e estou aqui dentro há 56 anos, eu não tenho orgulho, é minha obrigação, mas eu tenho orgulho do que os meus alunos viraram, pessoas não só competentes, tecnicamente aqui dentro, lá fora, lá fora, são alunos, que eu olho para eles, foi Deus que me abençoou, essa é a função do dojo, se é simplesmente ensinar a lutar, melhor usar o nome dos jiu-jitsu, porque o verdadeiro jiu-jitsu, os jiu-jitsu que Ogawa sensei ensinava, se preocupavam com o ser humano dentro desse uniforme, e o que vai ser dele, da vida dele, não adianta, tem um grande lutador, como eu já vi, aí termina bêbado, doente, frentista de um pôr de gasolina, teve bolsa de estudo, teve tudo, mas o professor dele só cobrava ali, e resultado em competição, e esse ser humano aí, dentro, como é que vai ser? Eu perdi um aluno, porque eu arrumei bolsa e ele não queria estudar, ele foi embora, falei, é, ou você estuda ou você vai embora, a bolsa está aqui, não achei arrependimento nenhum, porque eu estava preocupado com ele, e ele não estava, mas eu me preocupo com cada um de vocês, o que vai ser da vida desses caras, para isso eu estou aqui, sensei, como eu sempre digo em japonês, é professor, é, mas também quer dizer, saque Niu Maretá, aquele que nasceu antes, por experiência, por vivência, eu posso falar as coisas para vocês, pela prática que eu tive, a obrigação de cada um que dá aula, quem quer dar aula, é se preocupar com o ser humano melhor, através do ambiente, através da técnica, você veio a primeira vez aqui, você ouviu algum palavrão? Você pota ali sua mãe, seu namorado aqui, que ele vai sair daqui feliz, sua mãe vai sair feliz, que ambiente que a minha filha está, percebeu que todo mundo está com a roupa limpa? Sempre enchi o saco dos alunos, teve uma academia no Rio, isso já faz um tempo, acho que o Diego lembra, quatro pessoas foram parar na UTI, você sabia disso? Pegaram, como é que fala, a bactéria, por causa da sujeira da roupa, quer dizer, que academia é essa? O que esses caras estão, o que os professores estão fazendo para esses alunos? Aqui tem um aluno que veio de outro lugar, Luciano também é o nome dele, não é? Fabiano. Fabiano, foi treinar sem o paletó, fazer sem o paletó, e o pessoal, com aquele gene maravilhoso, ele pegou um tipo de amicose no corpo, e os médicos tiveram que fazer isso para ele sarar. E eu estou sempre falando com vocês a necessidade dessas coisas, não é? Lembre-se sempre, não fiquem chateados comigo, Ah, mas na outra academia, na outra não me interessa, aqui a minha preocupação é com vocês, com o futuro, com o agora, não é simplesmente o resultado da competição. Ah, você ganhou o campeonato, parabéns, é só isso que me interessa. Não, não, se fosse só isso, eu não estava aqui, porque não vale a pena. Viu? Que Deus abençoe a todos, vocês tenham um fim de semana maravilhoso, que comecem a semana amanhã fazendo o melhor que vocês podem. Façam o melhor que vocês podem, aonde vocês estiverem, o melhor. Porque lá onde vocês estiverem, todo mundo vai saber, que rapaz treina, que rapaz pratica, tá? E eu estou cansado de ver o pessoal deturpar o nome do jiu-jitsu. Ah, é um bandido que treina jiu-jitsu. Não, ele é um bandido porque ele é um bandido. E está no jiu-jitsu que alguém não orientou ele. Aqui não. Tudo de bom para vocês, vamos com Deus. Diego Nascimento.